O Serjão, a galera fala que ele é muito cético, não sei o que, o caralho eu discordo, tá? É, várias vezes aqui conversando com o Serjão, a gente pirou em possibilidades que ele reconhece que são. Cara, isso é uma possibilidade, não tem nenhuma evidência. Então não é uma questão de ser pau no cu, é uma questão de eu não vi nada que me prove que isso daí é uma realidade, é um fato. Mas eu não tô dizendo que é impossível. O Serjão nunca me falou que era impossível vida fora da Terra. Então, exatamente, eu falava exatamente isso, mano, mas assim, ele não é enfático em falar que não existe, você acha que você nunca viu evidência. Nunca teve evidência. É, então, eu acredito na possibilidade, mas é uma possibilidade, é especulação. Agora, tem gente que... É gostoso, né? É a parte mais legal, cara. É, é a parte mais legal. A gente ficou meia hora aqui especulando sobre o chupacu e o que ele faz, se ele é alimento, se ele come, se não sei o quê, né? E é divertido essa parte, cara. Com certeza, essa parte é a mais legal de todas. Eu acho que, da mesma forma que a gente vai existir nesse planeta por um período de tempo e depois a gente vai sumir e ninguém vai se dar conta da gente, mano, a gente vai sumir e se vir outra vida aqui depois de milhões de anos, não vai ter quase nada aqui pra descobrir que a gente passou por aqui. Aí vem o alienista e pensa, nossa, mais um planeta inóspito, sem vida, e vai embora, entendeu? Da mesma forma que pode ter vindo antes da humanidade, devida, cobrir o planeta, também chegou aqui e falou, nossa, o planeta vazio, não tem nada aqui. E vai embora, entendeu? O ser humano, ele tá num curto espaço de tempo aqui na Terra, um pouco mais de 200 mil anos o ser humano moderno tá aqui. Para a idade da Terra e para a idade do Universo, cara, é uma segunda, é um piscar de olho. Será que a gente, vamos dizer que a gente desapareça daqui a 5 mil anos? Talvez menos. Tá bom, mas eu tô sendo, vamos lá. Daqui a 50 mil anos ainda haverá vestígio da nossa passagem. Sim. Não haverá? Ah, com certeza deve ter. E daqui a um milhão de anos? Será que tem? As coisas começam a complicar. O Sérgio, como geofísico, né? É, se a Terra continuar se transformando e tudo, a tendência é ir apagando mesmo. Até porque a superfície, ela vai se movendo e vai se cobrindo e vai enterrando coisas, né? Exatamente. E aí é precisar de um, de vir alguém aqui e fazer um trabalho arqueológico para encontrar traços. Igual a gente faz com os dinossauros. Igual a gente faz com os dinossauros, isso aí. Quanto tempo tem o, qual que é a idade do Sistema Solar? 4,5 bi. Tá, então dá, então, caralho, é muito tempo. Então quer dizer que é possível que tenha existido uma civilização no Sistema Solar, surgiu, floresceu e desapareceu e os traços também desapareceram e a gente ia precisar fazer um trabalho arqueológico para ver se encontra alguma coisa. Isso é, isso é, dá para dizer que é possível. É o que nós estamos fazendo em Marte, na verdade, cara. Sim, exatamente. Em Marte nós estamos fazendo exatamente isso. Até Vênus, que hoje é um planeta muito quente, né? Que ele tem um efeito estufa absurdo, é 400 graus a superfície, né? Sabe por que que lá tem um efeito estufa absurdo? Por quê? Porque a civilização de lá fodeu com Vênus. Olha, é igualzinho a Terra. Muita gente fala isso. Vênus é, assim, o tamanho, a gravidade, o caralho é igual. É bem parecido com a Terra. É irmão gêmeo da Terra. E tem estudos que falam que há 3 ou 4 milhões de anos atrás ele tinha, era bem parecido. E aconteceu alguma coisa no passado que alterou tudo e agora... Qual que é a temperatura média de Vênus? Assim, hoje é foda. É, né? Hoje, hoje... Não, Vênus hoje não dá. É 500 graus na superfície e 90 vezes a pressão atmosférica. Ah, e se tiver vida em Vênus... Ou você morre esmagado ou torrado. A menos que seja o Goku. Só que tem uma camada de nuvens em Vênus, a mais ou menos 50 quilômetros de altura, que é uma atmosfera, que é igual na Terra, e é 20 graus. Então, muita gente fala que se, por exemplo, se houver vida em Vênus, muito provavelmente existe vida nessa camada de nuvens. Uma vida muito... É, uma vida rudimentar também, né? Pode existir vida microbiana, coisa assim, é isso aí. E vida como a gente conhece. Como a gente conhece. Como a gente conhece. Porque os elementos estão lá e tudo. Tem todas... Tem muita água, tem muita... Tudo que a gente conhece pra vida existir tá ali. Ah, tem as luas de Júpiter, de Saturno, que também são bem convidativas à vida, né? Em cela do Europa, né? Que tem condições pra ter vida. São luas que em cima são crostas de gelo, e abaixo são o oceano, sabe? E que são... Tem uma temperatura agradável pra vida desenvolver. Tem uma temperatura boa, tem muitos sais minerais, que é interessante, tem tudo que a vida precisa. Mas o que você tava falando do serviço de aquilo, é o que a gente tá fazendo em Marte hoje com os rovers, cara. A gente tá lá procurando vestígios de vida antiga, porque Marte, embora hoje seja um deserto gelado, há 3 bilhões de anos atrás, ele tinha oceano, o rio, tinha as condições pra vida existir. Então nós estamos lá hoje procurando o quê? Fósseis de se teve vida. Será que não tem um vestígio, como você falou? Nós estamos lá com os roversinho procurando. É isso. A pessoa se encontra, cara. Essa vai ser a grande descoberta. Um machado. Não, fossilizado. Cara, então, se encontra um bagulho desse, qual que você acha que é a reação dos seres humanos aqui na Terra? A gente para de se matar, porque aqueles caras lá se mataram, irmão. Ou vai se matar mais. Do Halle Bopper, do cometa? Não, por exemplo, se a gente encontra esse machado fossilizado em Marte, se a gente encontra seres humanoides fossilizados em Marte, o caralho, significa que, ou vestígios de uma civilização, o caralho, não sei o quê, a gente descobre que é possível surgir e desaparecer. Assim, as pessoas, cientista, qual que é a parada? Se você perguntar ali pro... Se você for conversar com uma pessoa normal na rua, que tá vivendo a vida dela, que tá trabalhando pra sobreviver, e o caralho, não sei o quê, não é um pensamento que é comum, ou que é frequente na cabeça delas, que a humanidade vai desaparecer um dia. Não, totalmente falo da realidade. Essa é a coisa que vocês estão pensando aí, entendeu? Vocês que são cientistas aí, que, porra, pira nessas porra. O cara normal não tá pensando nessa porra. Será que passa a ser um pensamento mainstream? Que, olha, é possível que... A gente vai se destruir, se continuar nesse caminho aí, e aí a gente começa a ter um movimento mais pró-ecologia, mais pró-economia verde, de pró-economia essas porra aí, e por que a gente viu, de fato, que dá pra morrer? Olha, o lance de Marte, cedo como ele é, já inspira a gente nesse assunto, porque a gente pensa, olha como a Terra é perfeita pra gente, porque se a gente for tentar migrar pra Marte... Inspira o caralho, Schwarzer. Vagabundo tá cagando, andando pra essa porra, cara. Vagabundo tá... Ah, meu irmão, hein, Guilherme, pô, tô poluindo pra caralho aqui, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou parar de poluir, não. Eu vou te dar... Pra você que não polui, eu vou te dar um dinheiro aí pra tu comprar meu carbono, tá ligado? Porra, a gente tá... Foda-se isso daí, na verdade. A cultura pop tentou alertar a gente várias vezes, né? O planeta dos macacos é sobre isso, basicamente. O plot twist do planeta dos macacos é isso, né? Tipo, nossa, mas... Esse planeta aqui era a Terra, era a civilização que foi destruída e agora os macacos tomaram. Só que as pessoas... É que as pessoas são muito imediatistas, elas não pensam muito a longo prazo, né? Tipo... Ela não vai pensando amanhã, ela quer saber se ela vai pagar a conta do mês. É, e no total estamos falando de... umas centenas, pelo menos, de anos aí, né? Se não acontecer nenhum cataclisma nuclear, né? Centenas de anos. Agora, nesse lance aí de encontrar... Assim, muito provavelmente que elas vão encontrar são coisas microbianas, não é mais. Mas vamos supor que encontrem um vestígio de uma civilização. Vamos pirar aí. É a melhor parte. Ele é muito cético mesmo, né, cara? Como que o cidadão médio pode ser afetado com isso imediatamente, cara? Depende da maneira como alguns setores vão tratar isso. Por exemplo, como que o setor religioso vai tratar isso? Que essa galera ouve muito, né? Vai em igreja, ouve ou pastor, ou padre, o que que seja. Acho que o catolicismo manda bem nesse sentido. Eles vão adaptar, porque eles estão adaptando já há muito tempo. Então, esse aqui é o negócio. Se, por exemplo, a religião vai ser um fator... Porque tem muita religião que fala que não, o ser humano é único, porque é especial e tal. Se descobre outro, como que eles vão receber esse impacto e como que eles vão passar isso pra frente. Então, isso aí pode ter uma coisa muito grande na... Religião. Na religião. Na religião... Ontem mesmo eu recebi um comentário de um cara que era contra a coisa de alienígena, que duvida. Não, isso aí é tudo morota, né? E aí ele falou assim, porque Deus fez o homem a sua semelhança. E Deus não é um bicho com o teu olho gigante e trechifre na cabeça. Por que Deus fez esse cara? Não, o ser humano é inspirado nas feições de Deus. Então, já quebra, sabe? O cara já não aceita. Só que o catolicismo, desde sempre, eles vão adaptando, né? Que nem o Big Bang. É. Que eles conseguem fazer uma ponte naquela coisa toda de haja luz, que tá escrito em Gênesis, né? Então foi a grande expansão, né? Então eles vão fazendo essas pontes. Então, o catolicismo se adapta. Agora tem outros que são menos flexíveis. Algumas religiões que são menos flexíveis. Eu não sei como é que seria a aceitação. E aí eu acho que impacta o cara, a população média, igual você tava falando. O cara que tá andando ali na rua, domingo ele vai na igreja, no que for, lá no culto dele. Vai surgir igreja ET. Então, vão surgir novas religiões. Isso aí é certeza absoluta. Entendeu? E como que isso vai ser tratado, aí pode afetar a vida da pessoa. Aí pode ser que dê um tique, né? Também. Falou, pô, lá todo mundo morreu, cara. Vamos cuidar daqui e tal. Ou não, vamos todo mundo se matar. A gente teve a Ilha de Páscoa que não ensinou nada pra ninguém, né? Tipo, tinha uma civilização na Ilha de Páscoa. Eles acabaram com todos os mantimentos que a gente tinha lá, construindo estátuas pros deuses deles. Morreram de fome, sumiram. E tipo, tá lá como exemplo. Se a gente usar todos os recursos, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Ilha de Páscoa. A gente caga. Quero pagar meus boletos. Dane-se. É isso, cara. Toma carbono na atmosfera. É, toma. Eu vou deixar de andar com a minha moto por causa de Marte. Tá lá na Casa do Chapéu. Que dane-se, cara. É, por aí, meu. É, então eu também eu também fico pensando eu fico pensando básica quando a gente começa esse tipo de conversa eu fico pirando nos efeitos práticos no dia-a-dia das pessoas normais, né? E esse lance das religiões acho que é o primeiro impacto mesmo. Sim. É onde daria a primeira merda. Podia dar histeria, umas coisas sérias. Sério. Sério. Culturalmente, cara, ia ser um boom de filme de ET, cara. Nossa, ia ser um boom de filme de jogo apesar que já tem, mas ia ser demais, cara. Ai, a galera ia aproveitar muito, cara. Ia ser um hype assim pra se surfar que você não faz ideia. Lembra daquele moleque que falava que tinha nascido em Marte? Claro. Não. Mano, qual é o nome dele? Ah, eu esqueci. É brasileiro? Não, acho que era russo, né? É, russo. Menino russo que ficou famoso no início dos anos 2000 porque ele falava que ele tinha nascido em Marte e ele tinha lembranças de uma civilização marciana e que tava aqui na Terra pra alguma missão que eu não lembro mais. Isso é início dos anos 2000, cara. O cara, ele não teve muita sorte porque ele podia ter criado uma seita ali, né? Poderia. Eu não sei que fim que levou esse cara. É, não, apagou. É o menino de Marte e o menino do Acre também que o cara tinha 30 anos mas é menino. O menino do Acre tá ali, ó. Acreano ali, ó. Eu perguntei pra ele se ele conhecia o menino do Acre. Mano, o menino do Acre é um cara de 30 anos que ainda é menino e que fim levou, cara? Eu não sei. E era tudo caô, não era? Era pra lançar o próprio livro. Lógico. Ele se auto-sequestrou. É uma louquice, cara. Isso é um marketing incrível, né, cara?